Meu nome é Willis, participei do treinamento do grupo Olho de Tigre, foi sensacional, tenho certeza que isso fará, já está fazendo total diferença na minha vida, tanto a Márcia como o Orlando Pavani, como o grupo de apoiadores deles, são pessoas sensacionais, eles cuidam da gente com um carinho, como se a gente fosse da família deles, chegar a arrepiar, chegou a ficar arrepiado de falar, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, fazer esse treinamento, foi o melhor final de semana da minha vida, tá? E se eu pudesse, se eu puder falar pra todo mundo fazer esse treinamento, eu falo pra todo mundo, porque tem um divisor de águas muito grande, tá? Eu só tenho a agradecer aí, né, a Márcia, o Orlando, por esse final de semana, acredito que foi o melhor final de semana da minha vida. O meu treinamento acaba de começar. Obrigado, tá? Gratidão. E aí 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 E aí